Chagore, a taxa leica César, homem do goleiro A taxa leica César, homem do goleiro Enpeço a mais adena, chocolate é muito e taquena Cheio de teba no taquena, cheio de usa o solé Cheio de usa o solé, e de betum durver Chagore, a taxa leica César, homem do goleiro Cheio de usa o solé, e de betum durver Cheio de usa o solé, e de betum durver Cheio de usa o solé, e de betum durver Cheio de usa o solé, e de betum durver Cheio de usa o solé, e de betum durver Cheio de usa o solé, e de betum durver Tchau!